Acervo News Vem curtir comigo que amanhã pode ser tarde Coração de ouro, a prova de chumbo Estouro champanhe, vamos molhar todo mundo Chama as novinhas, deixa a vontade Vem curtir comigo que amanhã pode ser tarde O ódio e o amor caminham lado a lado Atire a primeira pedra que nunca teve um pecado Não faça barreira pra atrasar o meu caminho Porque na minha fé eu tô com Deus e não sozinho Se eu temesse a morte eu não saia do meu quarto E ia viver dormindo pra não morrer acordado Nossa vida é ter no coma e eu tô no CTI Se eu acordar um dia é arriscado eu explodir Sonho e pesadelo disputando a minha mente Camara e CB mil e a inveja de tanta gente Consume 10 mil e ostenta sem pena Rasgar o céu de nave, mandar beijo pro problema Patricinha cheia de marra, dá mora com os playboys Pergunta o que elas querem, que elas vão gritar que é nóis Desde moleque chamam de mau elemento Por fora é só cara, ninguém conhece por dentro Coração de ouro, a prova de chumbo Estouro champanhe, vamos molhar todo mundo Chama as novinhas, deixa a vontade Vem curtir comigo que amanhã pode ser tarde Coração de ouro, a prova de chumbo Estouro champanhe, vamos molhar todo mundo Chama as novinhas, deixa a vontade Vem curtir comigo que amanhã pode ser tarde O ódio e o amor, o ódio e o amor Caminham lado a lado Atire a primeira pedra que nunca teve um pecado Não faça barreira, atrasa o meu caminho Porque na minha fé eu tô com Deus e não sozinho Se eu temesse a morte eu não saia do meu quarto E a viver dormindo pra não morrer acordado Nossa vida é ter no coma e eu tô no CTI Se eu acordar um dia é arriscado eu explodir Sonho e pesadelo disputando a minha mente Camara e CB mil e a inveja de tanta gente Consumir 10 mil e eu sentar sem pena Rasgar o céu de nave e mandar beijo pro problema Patricinha cheia de marra, samora com os playboys Pergunto o que elas querem, que elas vão gritar que é nóis Desde moleque chamam de mau elemento Por fora essa cara ninguém conhece por dentro Coração de ouro, a prova de chumbo Estoura o champanhe, vamos molhar todo mundo Chama as novinhas, deixa a vontade Vem curtir comigo que amanhã pode ser tarde Coração de ouro, a prova de chumbo Estoura o champanhe, vamos molhar todo mundo Chama as gatinhas, deixa a vontade Vem curtir comigo que amanhã pode ser tarde Coração de ouro, a prova de chumbo Estoura o champanhe, vamos molhar todo mundo Chama as novinhas, deixa a vontade Vem curtir comigo que amanhã pode ser tarde Isso é bonde da riqueza na alvinha Pra tocar nos paredões Estourado